Fala aí galera Estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft Galera tem muitas coisas a explicar né Desculpa se eu comecei um pouco as vezes ainda tá E galera mais uma coisa pra explicar O vídeo não vai ser simonamente tá Eu só tinha gravado aquele vídeo por enquanto naquele dia Só pra fazer que eu ia voltar com o canal né Já tinha voltado E aqui galera Eu tô jogando Minecraft É a volta do canal né Eu tô também Isso aqui galera é tipo assim É Eu vou gravar né Todos os dias da semana Um vídeo por semana Um vídeo por semana né Dois vídeos Um vídeo na semana Todos os dias Um vídeo Entendeu Galera só não vai ter vídeo Sábado e domingo Me desculpe mas Não vai ter vídeo sábado nem domingo Nenhum sábado nem domingo vai ter vídeo Então vamos começar Nosso primeiro mundo aqui Nosso mundo de survival Claro que eu já joguei em vários outros mundos né Mas esse aqui vai ser o nosso É É Mundo Sur-vi-val Survival Estão criando né Aqui E desculpa se tiver aparecendo Na sua tela Mas outras coisas né Meu dedo não vai ter como tirar E galera Se a imagem estiver ruim assim Desculpa Mas é porque eu estou gravando Pelo Monopod E Porque eu tentei 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 Várias vezes Baixar um aplicativo De De Pra gravar até o do Android Mas Não consegui achar nenhum né Os que eu achava Eu não conseguia gravar O Mobzen Ele precisava de uma versão Essa versão tinha que instalar pelo Mega Aí o Mega não aceitava O meu e-mail Porque eu precisava de mais De 50 Eu precisava de 50 Ou mais de De memória E foi uma confusão toda Aí eu acabei de decidir Me gravar com o Monopod né Porque é o único jeito que Então eu estou gravando aqui Com o meu fone né Não deve ter aparecido Mas estou gravando com o meu headset já Falei né Ele ia vir E vamos começar a fazer No nosso crafting table O de sticks Oi 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 Ah tá É Picareta de madeira E já vamos para cima Ali Ali eu acho carvão Já vou pegar Já Galera O vídeo vai ser É O vídeo vai ser mais ou menos Por favor Visualizem Tá Visualizem Compartilhem Compartilhem o canal Com os amigos Compartilhem o canal Com os amigos E galera Eu estou de olho aqui no tempo Às vezes Se eu estiver fazendo algo errado No jogo É porque eu vou estar de olho aqui No tempo do vídeo E galera Se tiver muito barulho Se vocês não estiverem Estão me escutando Se tiver muito barulho Vocês me desculpem Tá Que eu estou com a porta aberta Do quarto E meu cachorro E meu cachorro Tá latindo aqui E galera Estou gravando já Né Claro Eu prevejo Comprar uma câmera Quando eu tiver meu Xbox Eu comprar uma câmera Porque vai ser bem melhor De gravar Eu botar um tripé E aí vai ficar muito mais fácil De gravar Você está pegando um pouco de pedra antes Eu tenho que dar um jeito De pegar aquele carvão Galera No máximo Quando der uns 11 minutos Eu vou parar Né Porque O primeiro vídeo De Minecraft Esse vai ser curto Mas o resto dos vídeos Vão ser longos Eu garanto Tá Vão ser tipo assim É 15 minutos Uns de 20 Uns Um especial De 40 Sabe Um especial De 40 Eu não sei Às vezes eu vou fazer Um especial Galera Eu até esqueci De comentar com vocês Eu vou fazer tipo Um especial De 40 vídeos Um especial De 40 vídeos Não Eu vou fazer um especial Que vai ter 40 minutos De vídeo Eu ainda vou ter que ver Né Se Ainda vou ter que ver Né Eu ainda vou ter que ver Se vai dar mesmo Pra fazer especial Mas eu tô muito querendo fazer Né Só pra comemorar a volta Né Eu tô querendo fazer Eu tô muito querendo fazer Então Sei lá De 40 vídeos Assim Tá bom De 40 minutos 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 A picareta Já tá Acabando Meu Ih Meu Vou ter que pular Pra essa árvore aqui Galera Vocês podem deixar Nos comentários é sugestões de mods se vocês quiserem sugestões de mods que aqui tem como baixar né claro é o pé pode ser até seu pé mas no pé tem como baixar mod claro se não tivesse né você pode deixar aí na descrição se quiserem sugestões de mods para eu gravar não tem risco de cair aqui e desculpa se o volume estiver muito alto mas é porque eu tô com o microfone do headset muito encostado na boca né mas não sei se você vai estar muito ainda bem que eu não morri hum tá bom o que que nós iríamos fazer deixa eu já matar essa vaca aqui já que eu vou pegar uma picareta de pedra eu já posso matar essa vaca com picareta de madeira para pegar carne e couro eu vou ter que eu galera eu vou querer eu quero muito achar uma vila só para pegar as coisas do ferreiro se ele tiver alguma coisa e depois sair né porque geralmente aqui tem muito diamante no ferreiro muito ferro espadas e botas mas tem alguma coisa de útil com certeza e galera aqui galera peraí galera só um instante vou ter que dar um corte e aí